É um novo mundo de aventuras O perigo é bem maior É uma nova jornada, com novas emoções Mas ainda temos que pegar Pra ser do mestre o melhor É um novo mundo de aventuras Mas ainda temos que pegar Pra ser do mestre o melhor É um novo mundo de aventuras É um novo mundo de aventuras O nosso personagem é de Gold mesmo Tem aqui a minha bag, eu já peguei o Potion Que tava lá no PC Então vamos começar, galera Essa nova jornada aqui E eu de lado, né, e minha mãe Falando comigo Muito bem, a gente conseguiu o Fone Card O Poké Beep E mais alguma coisa Apenas se a gente sabe usar o Fone Card Sim, mamãe, eu sei usar o Fone Card E Pokémon Shiny Gold, galera Eu fiquei entre fazer a Liquid Crystal Mas aí eu preferi a Shiny Gold E essa aqui é a versão Beta, galera Deve tá mais completa, né Pelo menos o continente disjuntou Aqui está eu, o Gold, né O herói aqui da... Dessa saga aqui Vamos perturbar aqui o meu rival Ele me deu um chutão pra fora Então vamos entrar aqui, galera Escolher o nosso primeiro Pokémon É o Pokémon inicial E eu já sei qual Pokémon eu vou escolher, pessoal Vou escolher o Cyndaquil Eu gosto do Cyndaquil Pokémon de fogo É... Nickname pra ele Caramba, eu nem sei se eu dou Ou não nickname Eu vou deixar sem nickname Se vocês quiserem sugerir nome Para o Cyndaquil Fiquem à vontade Aqui a gente consegue o número do Professor Elm E aí ele pede pra gente ir lá em cima Que chega esse cara aqui e nos dá Potions Aliás, ele só deu uma Potion, né Então vamos adiante E aqui vem o maluco aqui nos enfrentar agora Vem com Squartle Taco nele Taco em mim Taco nele Taco em mim Venci Venci a minha primeira batalha Que emocionante Eu tô de costas, né A galera fala comigo de costas Eu não me viro nem porra nenhuma E apareceu o Sentry Vamos adiante Lá na frente a gente faz umas batalhinhas Para aumentar de level Sei lá Vamos bater nesse Ratatá aqui Pra menos consegui level 6 7 aí com o Cyndaquil E beleza Leve vocês para o Cyndaquil E beleza Aprendi Smoke Screen E cadê? Vamos subir aqui Mais um bicho Vai ser o Sentry Vamos bater nele Eu usei aqui a Berry Eu usei aqui a Berry Devo ter uma recuperada legal aqui no Life Ok Vamos adiante Apareceu um Ratatá Caramba Eu tô no vermelho Tem que correr daqui Depois eu falo com o vovô ali A Joy Me curou Muito bem Vamos falar com esse vovô aqui Ele vai fazer uma tour Comigo pela cidade Vai mostrar aqui o mercado Ali é o caminho para a Rota 30 E aqui ele vai me dar o que? Vai me dar o mapa Certo Me deu o mapa Ok Será que eu já posso comprar alguma coisa? Tem uma coisa aqui já para vender Cara Tem Potion Olha só Eu tenho duas Potion Vou comprar dois Paralyzer E Dois Antirots Beleza A Way que eu pego depois Vamos adiante Agora sim Apareceu uma Aquela coruja lá Hot 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 Sei lá E aí Agora será que o Cyndaquil pega level? Pegou Level 7 para o meu Cyndaquil Apareceu uma Lediba Vamos bater nela Vamos bater nela também Estou afanhando que é uma maravilha aqui Ok Venci E aqui a gente chega aqui Nossa primeira missão é Encontrar o Professor O Acre O Acre O Carvalho Nessa casa E a gente vai receber um ovo Lá para entregar para o Helming Beleza Blá 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 Muito falatório Ah Recebi também a Pokédex Não foi? Muito bem Se mandou E o outro aqui Renovou Os meus Pokémons Vamos sentar aqui um pouquinho Cadê a TV? Não tem nem TV aqui Vamos adiante Aí agora o Professor Manda uma mensagem Me liga Sei lá Diz que Houve um furto lá A gente pega essa Belly aqui Olha o Caterpie Vamos bater aqui no Caterpie Quase lá Vamos pegar aqui level 8 Por cima daqui Antes da gente seguir Né? Cadê? Aparece algum bicho aí Ou do Caterpie Acho que é Mas essa luta Dá para a gente pegar level 8 Quem sabe aprender já Um golpe de fogo Não sei Ok Venci aqui Não aprendi golpe de fogo ainda Vamos adiante Aqui na Joy Recuperar o PP Né? Beleza Joy Vamos agora sim Ajudei o nosso rival Bem rapidinho Ele E com Toto Dile Tá em level 5 Né? Ainda tô bem mais forte do que ele Só também eu só tenho um taco Pra bater Ok Muito bem Muito bem Eu dei o nome do rival de silver Lá na introdução Fica bem Bem clássico mesmo Né? Pra onde agora? Por aqui por cima Eu acho que dá para ir por baixo Né? E outra coruja Eu quero pegar essa coruja É um ótimo Pokémon voador É um ótimo Pokémon voador aqui Pra região de Jontor Muito bem A gente chega aqui Enquanto o professor Helmy E o guarda lá Acho que já identificou Sei lá Vamos falar aqui com o professor Helmy O guarda ali Acho que já identificou Quem foi o ladrão E a primeira coisa assim Diferente que tem nessa hack A gente já O que é que ele Tá dizendo aqui pra mim? Bem eu acho que eu entreguei o ovo a ele já Então beleza Posso pegar esse aqui? Não, não posso Ok O assistente aqui me deu algumas Pokébolas Vamos adiante agora Sim Eita Agora vê esse cara aqui O vovô né Que tá em todas as versões de GBA Vai nos ensinar agora a capturar um Pokémon Coisa que eu já sei vovô Já sei Muito bem E agora Apareceu um Sentrypt Vamos correr Cadê aquela corujinha? Ó O Pidgey é legal Mas aí eu não vou usar o Pidgey aqui não Um Ratatá Vamos bater nesse Ratatá Eu quero aprender um golpe de fogo Ai Cara Muito fraquinha você viu Vamos jogar a Pokébola nela Ok Peguei de primeira Vamos botar o nome dela Vamos botar o nome nela bem Loco aqui Vamos chamar ela de Coruja Bem assim mesmo Coruja Bem assim mesmo Coruja Na nossa equipe Na nossa equipe O Sentrypt Se der o pego também Vai ser útil lá na frente Ele aprende alguns Ele aprende alguns HMs Sem apelido para o Sentrypt Tem um golpe lá Ok Ótimo Mais uma Coruja Galera eu sei que é com o Walker Porque eu estou Só para tirar uma onda aqui Para deixar hilário aqui o nome dela E cair no canto errado olha Mais um Pidgey Sai da frente o Pidgey Mais um Sentrypt Beleza a gente chega aqui Vamos aqui na Joy Dá uma renovada Vindo aqui o level 9 A Coruja está nível 2 Está bem fraquinha Galera antes de seguir Eu vou dar uma roupadinha aqui nos Pokémons E em seguida Eu volto ok Beleza De volta aqui galera Dei uma roupadinha aqui no Nos bichos O Sentrypt Agora está no level Doce E aprendeu o Ember É a Coruja Está no level 10 Ainda não tem um ataque assim De voador E o Sentrypt Eu peguei até o nível 8 Acho que dá para a gente seguir adentro Ele aprendeu o Click Attack Vou colocar até a Coruja na frente Vamos ver Acho que é por aqui agora não Para cá Aí a gente tem um treinador aqui Vai lá a Coruja Taco no Ratatá Mais um taco nele E venci o primeiro treinador Experiência muito pouca Aí derrubei o Pit em uma O Pit Em uma só Beleza Venci aqui mais um treinador Vamos adiante Essa menina não é treinadora Essa menina não é treinadora Esse aqui é Usou um Caterpie contra mim Vai lá a Corujinha Cara que experiência medeucra essa Coruja A Corujinha está ganhando 33 por Muito bem Mais uma mensagem do Professor El Alguma mensagem aí que eu nem li Prestei atenção O Antídoto Aqui é o Gordinho Tem esse treinador de insetos aqui também Muito bem Venci aqui o Caterpie Mais um Venci de novo Agora ele vem com o Widow String Shot em mim Vai lá a Corujinha Nossa muito devagar 33 ainda 22 agora Venci a Corujão pegar o item aqui galera Pokebola Vamos adiante Vai ser um Metaphoid Metaphoid Esse cara aqui luta mesmo Ele não luta Muito bem A gente vai chegar aqui na primeira cidade Cidade essa Violet City Vamos aqui na Joy O que é que a gente tem pra fazer aqui? Aqui tem uma troca né? É Trocar uma Bells Road por um Onix Será que nessa troca o Onix vira um Sterix? E aqui é uma Só uma escola Cadê o professor galera? Cadê o professor de vocês? Ok Ali tem um ginásio Aqui vende pokebola olha só Comprar mais duas Escape Hoping Eu tiro outro Awaken Dois Awaken Beleza Ok Ok Tem nada aqui de interessante Aqui é a continuação da rota né? O que é isso aqui cara? Ah Tem uma Trick House aqui Olha só Eu consigo descer aqui já em Já consigo descer Aqui vai dar naquelas cavernas Onde tem o Pokémon Uno né? E aqui tem mais uma descida Já tem um treinador aqui Vou pegar essa Belly aqui Será que tem Belly aqui? Tem A gente tem que achar a casa Do doido aí que Foi lá no Acho que a gente tem que vir pra cá né? Não né? Pra vir pra cá primeiro não Será que é aqui mesmo? Vamos voltar Dark Cave Muito sinistro aqui Bem Bem Vamos lá na Na Torre dos Bellsprotes Ah é É É É É só depois que a gente vai poder ir aqui né? Vamos lá Muito bem Muito bem Vem com Bellsprotes nível 3 Vai lá Taco da Coruja Taco nele Nível 11 Agora sim Aprendi o pack Vou trocar aqui Beleza E mais um Bellsprotes Mais um pack nele Ok Vem 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 Pega esse item aqui Vem 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 Agora sim Vem 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 Nele Nível Beleza, venci. Aqui tem mais um monge. Vai lá Coruja, venceu em uma só. Beleza, pão para Coruja. Lever 54 pontos de experiência. Lever 54 agora é... Ainda não. Tá bem rapidinho agora Coruja, olha só. Vamos pegar esse item aqui. É mais um Potion. Enfrentar esse monge aqui. Mais um monge. Pack. Usou o Grawl. Será que eu consigo um Beleza? Um Beleza, porque eu tenho um bom Pokémon aqui de plantain para usar aqui. Vem mais um monge. Ele vem com dois. O DOSPRO dele tá mais forte. Vem no Whip em mim. Pack nele. Agora vem com... Vem com a Coruja também. Melhor assim da Quell. Assim da Quell. Fogo na Coruja. Beleza. Aqui a gente encontra o... Nosso rival, né? Momento de silêncio. E aí ele fala um bocado de besteira pra gente que mandou. A gente pega esse escape rope aqui. Vamos falar com... O Monge Mestre aqui. Ele vai batalhar conosco. Tem um BELSPRO usando um nível 7. Bem forte esse BELSPRO dele. Aqui vem uma Coruja. Vai lá sim da Quell. Amber. Nível 10 da Coruja dele. Lá Amber de novo. Beleza. E agora vem um BELSPRO. Ok. Venci. E assim a gente... Pega o primeiro HM aqui do jogo. Deixa eu ver se dá pra... Já ensinar aqui a... Não sei quem não aprende. Cara quem aprende esse HM. Ah tá tá. Não. Aí vamos usar o nosso escape rope. Muito bem. A gente tá agora do lado de fora. Agora sim a gente pode ir lá naquela caverna. Mas eu tenho que pegar algum bicho que aprenda... O... Flash. E aqui... O que é que eu encontro aqui? Olha só um BELSPRO. Vamos tentar pegar ele assim de primeira. Beleza. Consegui um BELSPRO. Apelido para o BELSPRO. Ele é macho e é uma planta. Vamos chamar ele de... Sei lá cara. Vamos chamar o BELSPRO. Já sei. Mesmo nome lá do mundo. Vamos chamar ele de KURAMA. Se vocês quiserem sugerir nome aí pro BELSPRO. Que por enquanto vai ser KURAMA. E é isso galera. Primeiro vídeo aqui do SHINYGOLD. Espero que vocês tenham gostado. É... Deixem seu comentário né. Suas opiniões. Sempre bem vindas. E... A gente continua no próximo vídeo galera. Valeu. E... Falou.